Muitas pesquisas mostram que o consumo adequado de frutas e verduras, ou seja, pelo menos 400 gramas ao dia, é capaz de reduzir o risco de uma série de doenças crônicas, como diabetes, câncer, doença de Alzheimer, problemas cardíacos, dentre outras. Isso porque as hortaliças e frutas são ricas em água, fibras, vitaminas, minerais e, além disso, possuem flavonoides que reduzem a expressão do NFKB e também aumentam a expressão de vias antioxidantes, incluindo a do NRF2. E hoje vamos conversar sobre essa via. O NRF2 é um fator nuclear que sinaliza para o material genético a necessidade de produção de substâncias antioxidantes. O grupo das brássicas, que inclui couve, repolho, brócolis, nabo, é muito rico em glicosinolatos, os compostos fenólicos que aumentam o NRF2 nas células. Outra forma de estimular o NRF2 e suas defesas antioxidantes é pelo consumo de quercetina, que está presente nas alcaparras, no pimentão amarelo, no trigo sarraceno, na cebola, na maçã com casca, nas uvas vermelhas e nas cerejas. Já o alho contém alicina e aliína. As frutas vermelhas, roxas e pretas contém flavonoides como anthocyanidinas e todos eles estimulam o NRF2. Existem também muitos trabalhos ligando o consumo de ervas e especiarias, que também são ricos em compostos fenólicos e terpenoides com aumento do NRF2. Então, capriche no consumo de açafrão, alecrim, erva doce, canela, cardamomo, curry, cebolinha, coentro, colorau, cominho, cravo da índia, endro, erva cidreira, erva doce, estragão, funcho, gengibre, gergelim, hortelã, louro, manjericão, manjerona, menta, mostarda, páprica, pimenta de todos os tipos. Uma última forma de aumentar a produção de NRF2, acelerando a produção de antioxidantes e também de enzimas da fase 2 da destoxificação hepática, é praticar atividade física em jejum. Em breve, eu lançarei novos cursos sobre nutrição ortomolecular, bioquímica dos nutrientes e avaliação dos exames laboratoriais, para que você possa aprender muito mais sobre esses assuntos. Então, acompanhe para não perder as novidades ou vá até o meu site e assine a newsletter para receber diretamente uma notificação em seu e-mail.